Bom dia cliente Polly, bem-vinda a nossa live semanal de segunda-feira. É a última semana de agosto e agosto é o mês de bom gosto. Estamos lançando coleção preview de primavera e aí eu te convido pra te vim e assistir a nossa live do que é o bom gosto de lançamento das peças de alfaiataria. Quando eu falei a respeito de alfaiataria, as pessoas, né, uma cliente me diz Ah, mas a alfaiataria é daquela clássica, daquela ortodoxa, daquela que realmente veio da inspiração da roupa masculina e eu digo não, é um novo olhar, não é aquela alfaiataria office, dura. Tem aquela pegada também daquele conjunto, né, de três peças, toda aquela coisa mais cisuda mas na verdade o que a gente tá ansiando e desejando é aquela alfaiataria da street daquilo que é versátil, daquilo que é legal de usar, daquilo que é orgânico ou seja, daquilo que nos faz apaixonar de verdade. E começo então com esse vestido que é um vestido que é de linho e é legal falar que o linho é o tecido que está predominando as coleções de primavera. Esse aqui é 100% linho, o linho 100% ele tem, é um produto premium porque é um produto orgânico ele é um produto eterno, é daqueles que se bem cuidado vai usar você, sua filha, sua neta, se quiser porque ele é um produto durável, um tecido de qualidade que deixa transpirar, enfim, tudo de bom pra esse produto, tá? Então o linho, esse vestido ele tem um degote imperial, dá pra ver aqui que ele tem os recortes que valoriza bem o busto aqui ó, ó, na lateral bem cortes lisos que é a pegada da alfaiataria ele tem o zíper invisível e nas costas, guria, o elástico, o lastex que facilita o vestir que é um abraço realmente pro corpo. Olha que bacana esse vestido com o bolso, lindo, gostoso, confortável e deixa uma pegada muito jovial, muito moderna, muito descolada nessa proposta do vestido. Gurias, esse é um vestido de ocasião, eu usaria ele pra um evento mais empoderado, talvez um acessório mais brilhoso eu botei o meu salto porque ele permite, mas depois pra ter um uso cotidiano eu botaria uma rasteira, um tênis ela é uma peça que se molda conforme a necessidade do teu dia a dia. Outra coisa que eu quero chamar atenção, a alça mais larguinha aqui ó, quem quiser usar sutil permite, também não deixa tanta pele à mostra é um produto que dá pra botar uma terceira peça aqui por cima e jogar um camisão, um blazer, um... enfim, alguma coisa que tu queira atrasar, agasalhar e atenção nas cores a cartela de cores da coleção Primavera, ela tá sutil, leve, é um novo olhar sobre os tons neutros a gente tem tons palha, caramelo, caputino, café com leite e os tons orgânicos de natureza mesmo quase que da própria tom do fio, do linho mesmo, tá? Então, realmente é uma nova forma de ver a tendência de alfa e ataria Nath, vem aqui, tu também tá top! Tô, eu amazo! Bom dia, cliente Polly! Hoje a gente trouxe várias propostas aqui, que nem a Laki falou que a alfa e ataria vai estar em vários detalhes e tem várias formas da gente se adequar a essa tendência Eu já vim então com o conjunto da canção Pra quem quer estar na tendência da alfa e ataria mas quer uma coisa bem despojada, as peças da canção são ótimas Esse conjunto então, ele tem vários detalhes Vou começar pela calça dele A calça dele então, tem o zíper de escondido que nem é um detalhe bem fácil da alfa e ataria tem o bolso, tem as tomas aqui na frente então ele é cintura, ele valoriza mas é levemente mais soltinho no quadril ele tem a perna um pouco mais reta e o colete o colete também é uma peça que veio da alfa e ataria e hoje tá sendo muito usado como blusa Pode também, posso colocar uma camisa por baixo posso usar a bag, colocar um top, colocar uma regata tem várias formas de usar o colete e é isso que eu gosto dessa peça e agora eu quero chamar atenção pra vocês aqui ele também é ajustado aqui mas, tá vendo que ele tem um leve cinturado aqui? ele tem o truque, olha só aqui atrás ele tem uma regulagem eu deixei mais soltinho pra mostrar aqui pra vocês então eu vou dar uma ajustada agora e olha como fica impecável no corpo olha como já valoriza posso usar mais soltinho, mas também posso usar ele mais ajustado eu prefiro assim, confortável, caimento perfeito é aquela peça que dá pra ver que ela me abraçou e eu estou super confortável ele é de viscolinho, como a mulher também pede, alfa e ataria e é aquilo que eu falei, é um conjunto pra quem quer estar na tendência ela é ao mesmo tempo que está descolada, despojada, essa é a cara da cantão esse conjunto aqui eu trouxe no lavanda, esse tom bem clarinho pra mostrar pra vocês que aparece mais no vídeo mas ele também tem na cor preta mais curinha, impossível imagina um conjunto desse na cor preta o quanto não dá pra usar e variar as peças mas essa cor aqui também, né? é difícil escolher qual que é mais lindo preto ou esse os dois os dois, Nath, acho que os dois tem nosso coração, né? aqui eu trouxe um conjunto que tem a pegada alfaiataria por causa que ele faz um composto com a camisa mas é de linho e faz aquela coisa de esconstrução ele tem as linhas retas da alfaiataria em função da camisaria mas ele também tem elementos que permitem a gente ter uma usabilidade uma leveza, uma ampliação de possibilidades de usar mesmo sendo uma expressão alfaiataria então vamos a ele primeiro, eu acho que ele é uma daquelas peças que a gente consegue usar muitas vezes por muito tempo do nosso ano por quê? porque ele pode ser usado fechado como conjunto olha a fendinha lateral da camisa, que graça e também agora que começa o lançamento pra projetar ele pro uso mais de verão então a camisa sendo usada como terceira peça olha, deixa eu mostrar mais de perto dá pra ver o que qualidade desse linho ele é um linho macio, gostoso ele com certeza é um linho misto então aqui com a fenda lateral aqui a camisa tem uma prega, tá vendo? pra dar essa mobilidade de usar ela é realmente tem um corte específico pra ser usada pra terceira peça olha aqui, imagina o conforto que é estar dentro desse conjunto então a calça com o elástico e também o bolso ai gente, bolso é tudo de bom, né? agasalha, gostoso, dá um conforto, deixa a peça descolada e eu também queria chamar a atenção pra vocês em relação à cor eu falei antes que as cores estão bem voltadas pros novos neutros e quando a gente fala de cor, além desses neutros a gente tem então um verde que é um verde bem mate, bem floresta apesar de estarmos entrando pro verão é um verde mais com uma pigmentação de marrom e também pros tons de vermelho e azul que são três tons que estão fazendo a composição de cor da cartela da primavera, tá? aqui eu botei este calçado que eu acabei de receber ele nessa cor âmbar e a cor preta com o ilhós, ele tem um bico com uma biqueira dá pra ver? dá pra ver? acho que vale a pena pegar meu bico isso, ele vale é uma inspiração da Chanel, gurias, tá? então, ó, com os ilhós e as presilhas aqui atrás ele tem a finalização dele bem quadrada com o slink back, então o teu calcanhar tá livre e aqui na frente um recorte bem quadrado bem bonito, fácil pra usar com os produtos de alfaiataria eu acho que ele é um produto que se encaixa muito com o mood alfaiataria em função das linhas retas que ele tem Nath, que linda, Nath! venho com mais um conjunto aqui que é a minha cara e supera cara também agora da estação eu vou começar com o do blazer, tá? esse blazer aqui é da Dona Ritz e ele é um Best Cellar aqui da Kory não sei se você consegue ver, mas ele é um texto um pouco mais leve não é tão estruturado então ele é super leve pra essa meia estação também dá pra dobrar usa ele dobrado e prender então combina com dias mais frio quantos dias mais a menos e a gente tem várias cores tem branco, preto, veio cinza agora dele veio também o amarelo manteiga que tá super em alta e olha como ele veste bem aqui dá uns botõezinhos detalhe dourado vou mostrar pra vocês de costa ele é levemente acinturado mas também não é tão justo, né? então dá pra usar ele um pouquinho mais escojado aberto ou fechado e agora eu vou falar do conjunto então coloquei com esse tênis vermelho pra combinar com o meu mood e esse conjunto ele tá mexendo agora ele é novidade e ele tem o zíper aqui lateral também tem as tomas aqui então ele fica acinturadinho e aqui ele dá uma leve um pouco mais soltinho no quadril e ele é um pouco mais suleiro um pouco mais aberto embaixo eu adorei também esse detalhe bem escojado isso, eu vou mostrar aqui pra vocês ó, ele é um linho e tem essas listrinhas as duas estão super em alta listrinhas, né? e essa tomada não traz o volume, né? não, não traz o volume olha só como ele fica bem aqui, ó ele não marca o quadril é confortável pra quem trabalha sentada, né? e ele não marca aqui agora eu vou falar do top também o top então ele tem a parte do busto ele não é tão curto, né? eu gosto de próprio de assim que mostra só aquela faixinha e aqui ele tem os elásticos, ó então aqui ele traz dentro de lá de elastex de elástico de elástico e aqui também tem a alça de elástico que se adapta, né? exatamente até que ele não é tão aberto eu gostei bastante disso então eu posso usar a calça também com uma camisa com outro top aqui é bem devagar não adianta nem conjunto pra quem quer é... mas eu acho importante você também alça um pouco mais na linha porque eu gosto de usar com sutiã, né? sim, sim eu coloquei sem sutiã mas dá pra usar com sutiã também aqui também ele tem aqui pra regular o elástico, né? sim linda, né? e já que a Nath abriu a nossa live dos tons de vermelho eu quis dar a sequência com esse vestido que é a alfaiataria da Gema assim, essa construção por quê? porque ela tem a gola de camisaria, ó essa gola a gente tem recebido inclusive em blusas básicas mas com o efeito da gola trazendo informação de moda pro campo do rosto daquilo que mais aparece quando a gente tá conversando com alguém enfim, então essa tem essa toda informação da alfaiataria desde o princípio do vestido na construção inicial depois ele vem com o botão frontal também fazendo alusão a alfaiataria que usa, né? em função da camisaria de ter os botões frontais e dando um... e é no tom sobre tom do vestido, ó então ele agrega visual mas não interfere na cor e aí a gente arremata esse vestido legal com o... laço com o... com o... com o passa-cinto pode fazer um laço maior pode fazer do lado pode botar atrás a amarração fica por conta da dona dele que vai definir qual é a melhor versão de amarrar esse cinto gurias ele é de crepe tecido plano tem o bolso o vestido que tem bolso é tudo de bom vou dar uma viradinha pra vocês verem como é que ele fica atrás esse aqui é tamanho 40 ele ficou um pouquinho grande em mim então dei uma ajustadinha com o cinto mas ele é super confortável de usar e o detalhe aqui também eu fiz uma brincadeira com o calçado, né? a gente acabou de receber esse sling back da Orcad de couro de verniz percebe que ele tem um leve brilho e um top frontal um salto de dois dedos gurias daquele que a gente consegue usar o dia inteiro sem precisar querer trocar e aí ele é tão legal e tão bom esse modelo que ele veio adivinhem em duas cores também não vermelho eu achei que ia ficar muito tom sobre tom sou tudo vermelho aqui eu resolvi usar o mais claro mas a gente tem esse calçado maravilhoso também em vermelho da Boteiro certo? quem quer esses produtos que a gente tá desfilando na nossa live como faz? printa chama ali na nossa a gente tem o telefone disponível na nossa live ou acessa as nossas lojas o estoque é compartilhado em todas as filiais então chama pra aquela filial que você quer ir provar pra acertar o teu tamanho na filial onde você quiser ir vestir combinado? tô esperando o teu contato também venho aqui com um vestido de linho estilo Lady Lack pra quem tá pedindo o preço tá meninas? aqui a gente foca mais em mostrar o produto os detalhes aí você pode pintar tira o print de qual peça você quer e chama a gente que a gente depois te faça valores formas de pagamento te explica como funciona também se for pra ir através do site se você não mora aqui na região tá bom? é só pra passar um tempo mesmo que a gente mostra um pouco mais a peça e os detalhes tá bom? então deixa eu mostrar agora o meu vestido azul marinho de linho ele é um estilo Lady Life então pode ver que ele é mais ajustado aqui ele vem com a faixinha da Prozacol ou sem e ele é também tamanho mid tem esse leve fluido né ele é um linho bem encorpado então é aquela peça que realmente dura muito tempo tem o bolso olha eu sinceramente me sinto pelada agora quando eu boto algo sem bolso tudo tem que ser bolso na tipo de pincal é muito corajãozinho esse que eu vestido ai não é lindíssimo né e o azul marinho também ele é um substituto do preto né pra quem quer algo um pouco mais básico talvez mais claro mas fica aquele preto poder ter colocado por um calçador vermelho azul marinho com um vermelho pra mim é uma combinação maravilhosa chega aqui um pouquinho mais perto vocês conseguem ver a textura desse tecido é um tecido muito encorpado por isso que ele tem esse encaimento que ele realmente cai no corpo então os detalhes de alfaiataria né ele tem essa parte um pouco mais fechadinha aqui também mais ajustado então tem as costuras aqui bem estruturado como o pé de alfaiataria tem o bolso e até coloquei o meu sapato um pouquinho mais soltinho aqui pra eu poder mostrar pra vocês ele de pé peraí vou tirar aqui pra mostrar pra vocês também é um modelo pipitu que também tá agora super em alta e combina muito com alfaiataria né esse tipo de calçado pipitu com top eles combinam muito com peças alfaiatarias mais clássicas né eu adoro esse tipo de calçado então eu coloquei ele também ele é um estilo vermis super em alta também e eu escolhi ele pra combinar aqui com o meu look muitos coraçãozinhos então Carol amaram esse vestido nós amamos né é eu amarei com as caixas dele muito né muito né então eu comei contigo agora eu vim fazer uma apresentação de alfaiataria no sentido de uma montagem com calça e camisa é tanta coisa que tem pra falar desse look prefarem-se seguimos com a calça é uma calça da Cantão ela tem essa pegada bem clean de alfaiataria na frente e atrás ela se molda com elástico gurias quando a gente tem um produto que tem elástico significa vestibilidade facilidade abraço ou seja sempre agrega conforto as peças seria muito mais fácil pra marca botar simplesmente um cos e vender dessa forma mas ela tem um projeto todo diferencial de botar realmente um elástico aqui porque o conforto do vestir é diferente tá então ela tem não tem o botão justamente pra dar aquela limpeza que a pegada de alfaiataria pede aquela coisa mais clean ela tem um comprimento aqui pra mim fica cropped mas depende da altura da pessoa também vai ficar compridinha numa toma frontal dá pra ver essa toma aqui que não faz volume ela tem um caimento perfeito em função da qualidade do tecido que essa calça tem atente-se a calça é tão boa que a gente recebeu ela não em uma cor mas em diversas cores deixa eu mostrar a gente realmente apostou nesse produto porque aquele produto bate caixa vai ser a calça rainha do teu guarda roupa se tu apostar nessa calça olha no tom verde que eu falei que ele tava um tom mais contido não sei se dá pra ver direito o tom ali as vezes a imagem distorce no tom areia que são então os bejes, os naturais, os palhas perfeitamente ia combinar aqui com a minha camisa olha que tom sobre tom lindo que ia ficar e um azul claro um azul arenoso ele não é muito vibrante ele é um tom assim apagadinho como estão as cores do verão e olha aqui que graça que também ele iria ficar e as três, quatro cores que dá pra fazer unidunité que era todas vocês no meu guarda roupa porque realmente são cores maravilhosas e pra compor então trouxe a minha camisa de linho da Alpelo aqui eu fiz um trançado diferente pra deixar ela bem descolada poderia usar com top de renda bem aberta uma camisa e jogada mais pra trás tipo num look mais certa poderia usar essa camisa como terceira perta e posso usar ela também só de um lado assim tu vai moldando porque essa camisa aqui é 100% essa é de linho é 100% de linho é uma gostosura aquele produto que vai ficar no teu guarda roupa pro resto da tua vida se tu quiser e assim né tu viu como ela é fácil de compor com os produtos com a coloração com outros produtos então ela realmente é uma camisa base não é básica essa camisa é poderosa pra caramba ela é base pra te ajudar a compor um milhão de outras possibilidades de vestir e aqui então compus com um tênis porque parece que o tênis a gente não quer mais tirar do pé dá pra usar tênis inclusive em festa quase no dourado mas poderia estar usando um milhão de produtos aqui mas o tênis ó tem o nosso coração mas se dá pra cima pra trás pra todo mundo enxergar o tênis gente ó Nath e eu meio com mais uma proposta de vestido sabe o que eu mais clamando nessa tendência de oferta é a estrutura das peças o caimento que elas tem olha o que é esse vestido você quer dar uma giradinha aqui pra mostrar quanto ele é lindo então ele é um tom de azul o azul claro tá muito muito em alta agora então ele tem aqui um decote bem sutil a alça mais fininha ele tem zíper em todo lado aqui pra colocar ele vem com o cinto ele tem ajuste então posso ajustar tem ali a fenda na parte da frente pra facilitar o caminhar tem também o bolso que nem eu falei todos os não importa a peça tem que ter bolso pra minha glória não importa ela é mais estruturada clássica ela faz pra ir espojada o bolso passando a diferença e aqui também é um pouco mais fechadinho na parte de trás então pra usar num evento que é um dia um pouco mais quente um evento aberto ele é perfeito e o Luísca de Giznath deixa eu mostrar bem pertinho aqui porque ele tem um detalhe também ele tem um leve brilho dá pra enxergar tá bom um leve brilho então amando que os vestidos é um coraçãozinho pra ti hoje sim a alfaitaria tem um caimento que ele simplesmente cai no corpo também né coloquei com um mule se liga olha bem princesa né eu coloquei com um mule mais confortável mas também poderia usar com um salto com uma sandália dá pra avaliar bastante colocar um blazer também por cima se for um dia um pouco mais ameno simplesmente apaixonada e eu venho tanto ai gurias não dá pra dizer apaixonada porque senão a gente vai ter muitas paixões por aqui é um look da Cantão que acabou de chegar na coleção Primavera faz essa base de estamparia no tom palha com pontos de luz no verde e amarelo ai deixa eu primeiro falar do meu casaco primeiro casaco da Trapiche gente recebemos novas cores e novos tecidos porque eles também trabalham com o linho né então eles trabalham trouxeram muitas novidades no linho chegou na loja esse meu é de Saja ele é um modelo um pouco mais comprido mas a gente tem um modelo intermediário também que é o mais desejado mas esse aqui fica um super stylist assim eu acho que ele dá uma desconstrução legal pro look e pode ser também aquele modelo mais over mais maxi pra fazer a composição do produto tá? e aqui então vou mostrar essa estampa maravilhosa esse produto que eu trouxe é um conjunto Cantão com saia é uma saia envelope ela tem uma amarradinha que se sobrepõe então ela é fácil de se ajustar ao corpo e trazendo então essa regata bem modelo alfaiataria com corte quadrado com a alça mais quadrada mesmo ó olha que grátis aqui no tecido de linho gurias então tecido de linho vocês viram que tá bombando por aqui né? estampa exclusiva da marca tem a cara da Cantão a alegria da Cantão e a cara do verão também não é mesmo? ó essa estamparia também a gente recebeu uns modelos de vestido se você gostou dessa estamparia dá uma olhada no nosso site a propósito quase todas as peças que a gente desfila por aqui estão no nosso site você pode ir lá olhar aquilo que a gente desfilou e muitas outras propostas de moda que tá chegando por aqui lá no nosso site dá um print e pede pra vestir na loja que tu quiser ou já descobre o teu tamanho e as medidas e já pode chegar direto pra tua casa essa peça sendo tua aqui gurias botei com um com aqueles sapatinhos linkback da Boteiro mas de novo se tu tá na vibe do tênis vai usar ele com tênis se tu é daquela que gosta de usar com um salto maior ele se moda conforme a tua necessidade de uso e as tuas preferências de usar porque esses dias eu disse pra uma cliente nossa tu tá usando o salto lá ai não dentro do salto eu disse nossa como a gente é diverso e que legal que o mundo é diverso porque daí deixa o mundo muito mais rico né? como é legal ser de peça diferente deixa o mundo mais interessante certo? Nath tu pode vir? ai esse look hoje a Nath roubou a cena o seu pechitinho hein? olha o look que ela tá usando gente sim, eu venho também com a proposta aqui da camisa de ninho vou mostrar pra vocês até porque a luga se deixava ela pra fora ou pra dentro eu vou mostrar ela um pouquinho aqui ela é mais escufridinha então eu posso usar tanto pra dentro quanto pra fora tem esse detalhe na manga que eu adorei até pra usar aberto olha lá tem a manu um pouco mais difícil dobradinha dá um chave né? sim, dobradinha e eu acho estiloso assim também porque ela tem a manu muito bonita pra usar ela solta essa camisa então é da Alpego ela é de linho 100% linho vocês conseguem perceber a diferença da textura dela? é muito visível né? muito visível né? o que que é a diferença né? e as vantagens do linho 100% o linho 100% é uma peça muito durável ele não dá frição então ela vai dar bolinha é aquela peça que vai ficar no guarda-roupa ele se bem cuidada bem lavada vai ficar muito tempo e também tem essa estrutura ele é um tecido que não é que ele é duro não é isso mas ele é estruturado também ela é um pouco mais comprida eu posso usar soltinha e pra compor o look eu coloquei com esse short que também tem uma pegada alfaitaria é de PU a gente adora PU né? PU com linho então eu pedi sem coisa mais é um acabamento perfeito né? é PU né? o couro com o linho pra mim é o que há de mais chique coloquei com um sapato também pra ficar um look mais noite um look mais festa e uma bolsa também com brilhos pra combinar com o meu look eu tô pronta já pro meu evento no final de semana Nath tem muita gente chegando nova aqui então fala um pouquinho sobre os valores que a gente não passa onde não passa sim! então agora a gente tá chegando já no final da nossa live que nem eu falei antes a nossa live aqui era um pouco mais rapidinha que a gente tem muita coisa pra mostrar pra vocês então a gente volta a mais pra mostrar detalhes modelagem tecido combinações mas tudo que você se interessar pode comentar a gente vai postar a live agora no feed você pode comentar qual peça você gostou e pedir o preço ali a gente te chama também tira dúvidas manda tamanho explica melhor as dúvidas que você tiver ou pode tirar um print também tira um print chama a gente do Lattes lá no link da Bill tem o nosso site tem os telefones do whatsapp do e-commerce é só realmente dizer qual peça que você quer que a gente passa preço, valores e tamanhos a receita segunda-feira eu tô pronta já difícil de escolher eu tô pronta já eu tô pronta já pro proibimento do feed tá bom meninas então essa foi a nossa live de hoje tendência no cartaria aproveitem né vim olhar que vocês pra essa tendência maravilhosa e dúvidas só chama a gente beijos pra vocês pra vocês bora 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 tira bora Obrigado.